Olá rapaziada, estou aqui com o meu amigo Pedro do Papacapim Primeiramente Pedro, não pode apertar a mão, mas ele já passou aqui o álcool gel Então, como prometido, o Pedro disse para vocês que ia postar dois kits de ração da Levanta Campos Então, vou aqui passar para ele dois kits tops da ração E ele vai sortear para vocês esse kit Eu vou pedir também obrigado por ele, por você se perder no canal do Pedro Porque ele é um cara batalhador, merece A gente quando fez o primeiro vídeo, estava com 4 mil e poucos seguidores Graças a Deus ele foi, acreditou, acreditou Hoje o Pedro já está com 20 mil seguidores e ele tem muito potencial para chegar a mais de 20 mil seguidores Então, eu vou doar para ele dois kits de ração top, sendo que Pedro, não sei se vocês sabem Aqui no Youtube, não se pode fazer sorteio Então, você tem Instagram, ele vai botar o Instagram dele aqui, que é Pedro do Papacapim Vou postar uma foto no meu Instagram, aí você vai lá nos comentários e digita lá Eu quero Todo mundo que comentar lá, já vai estar participando do sorteio, beleza? Pronto, aí bem simples, qual o dia que você vai querer sortear? Sábado Sábado agora? É, sábado, 8 horas da noite eu vou estar fazendo uma live ao vivo Pronto, sábado agora é dia 25, vai ser mais fácil Dia 25, às 8 horas da noite no Instagram do Pedro É só comentar lá, eu quero que o Pedro... Vou estar postando a foto agora, eu e o Felipe, vamos postar a foto com o kit, com o kit Dois kits A gente está preparando aqui Dois kits top da ração levanta Pronto, aí para vocês aí, quem acreditou no canal do Pedro, continua assistindo o vídeo do Pedro Compartilhando, se inscrevendo Ele é um cara muito do bem aí, está sempre ajudando vocês Como vocês sabem, gente que tem canal do Youtube, a gente faz isso porque a gente gosta Porque ganha dinheiro com isso, muitas pessoas acham que a gente ganha dinheiro Ficando rico não, gente, a gente faz isso porque gosta Então, vou fazer o seguinte, Pedro, tu vai dar dois kits de ração da levanta-canto Eu vou dar mais uma força para o teu sorteio Eu vou acrescentar, você não vai fazer dois sorteios não, você vai fazer três Além dos dois kits que você vai dar da ração, dois kits top que a gente vai preparar aí Quem ganhar vai ficar por um bom tempo sem comprar a ração Vai, a ração top Eu vou fazer, vou doar essa grau para você aqui, você vai doar para o terceiro ganhador Beleza, terceiro sorteio Só que, esse aqui é meu Vai ser por minha conta Só que, esse terceiro ganhador, ele vai ter que arcar com 50% do freque Porque senão fica muito pesado Então, se o freque deu 40 reais, o cara dá 20 reais E eu dou os outros 50% Então, eu vou doar para você essa gaiola top Para o terceiro prêmio Os dois primeiros é ração, ninguém vai pagar nada por isso, vai ganhar normal, você vai enviar O terceiro ganhador, eu vou doar essa gaiola, beleza? Para ele, você vai enviar lá para o seu canal Então, o cara vai arrancar com 50% do frete e eu arranco para os outros 50% Ficou chão, rapaziada? Então, corre lá no Instagram do Pedro Boa sorte aí para quem ganhar Comenta lá na foto, eu quero E já vai estar participando do sorteio E o próximo sorteio, 50 mil inscritos, ele vai sortear uma coisa mais top ainda para você Beleza? 50 mil inscritos é o próximo sorteio do Pedro Vai bater rápido aí Esse ano, vou te jogar uma praga Esse ano, vai bater 50 mil inscritos, beleza? Tamo junto, rapaziada Valeu